Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio do nosso Mestre 2 Commander Cara, se você não viu eu postei o RTC hoje de manhã do COD AW Dei uma conferida aí no canal cara Eu vou procurar, eu estou gostando de jogar jogos de modo diferente aqui velho Uma no tambor é muito rápido, a gente jogou aquele dia Ateador de precisão Paus e pedras tem 300 Eu vou tentar jogar um jogo de armas aqui Tá bacana de jogar isso aqui cara Vou dar um corte no vídeo gurizada se eu achar a partida aqui Eu volto beleza Pra vocês verem como demora ó cara Demora pra caralho pra achar Por isso que eu corto Valeu falou Voltamos aqui gurizada no mapa Hijacked Depois de meia hora procurando sala aqui Eu consegui achar uma sala de jogo de armas Vamos ver se nós vamos conseguir ganhar né Lask Porque o bagulho aqui é sucessário Vocês estão ligados Tô melhorando na crossbow Conexão tá meio porcaria Mas de buenas Vamos ver se a gente consegue ganhar Vamos matar esse cara aqui de trás primeiro Já foi pro saco meu filho Calma tem cara aqui ó Eu queria matar aquele cara ali moleque Matei Calma Matei e toma aí Não mata não Mata não Nossa velho Como que não acertou esse tiro Caralho Vamos lá O cara tá com 30 também Toma aí cara Essa arma aqui é um tirambaço só Na cara do filho da mãe Opa Olha o cara aqui Matei Mata não filho Mata não Filho Mata não Filha da puta Caralho Olha o cara aqui Calma 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 que nós vamos ganhar aqui Porque É sucessagem né Vocês estão ligados Chicão Chicão Morre Caralho Ai Puta merda Salve cara Salve Ogask Nossa Minha mira tá ruim demais Caralho Toma aí Filhinho Ele vai vir aqui Olha lá ele Morreu Não mata não Mata não Dozeiro Caralho Matei Olha o cara aqui Caralho Cadê o cara Caralho SVU SVU Tá aqui Calma Calma Ele deu a volta também Boa Vamos lá Dá um Kickscope Eu tô camperando Aqui Mas é porque Os caras Tão nascendo Tudo ali Não tem ninguém Opa Toma Esse kickscope Aí filhinho Cadê aquele cara Que tava aqui Cadê aquele cara Moleque Nós tá ganhando Com sobra Hoje aqui Tem um filho Filha da mãe Aqui Eu acertei Hitmark Naquele cara Opa Opa Tá ganhando Com sobra Mas Não tô conseguindo Matar Matei Tem um cara ali Calma Ih Não deu certo Meu Meu Prefire Morri Caralho Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Calma Calma Ai filha da mãe Velho O cara tá alcançando Nós Curizada Hitmark Caralho Como que não matou Velho Mata Nossa Velho O cara tá me alcançando Velho Toma Toma aí Cara Vai nascer lá atrás Não matei Ele vai aparecer aqui Vai morrer Morreu Crossbow Crossbow Ah Agora que é a parte Fudida Velho Eu acertar tiro Que isso aqui É quase impossível Calma Vem Vem pra cá Vem pra cá Eu tenho que acertar No chão Pra poder matar o cara Velho Eu não consigo acertar Direto nele Acertei Boa Boa Agora vai ser Ai Caralho O cara me deu um tiro Na cara Velho Calma 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 Esse cara é muito Ruim velho Puta merda E eu sou pior ainda Que não consegui matar o cara Velho Ha Morreu 20 barra 10 Velho Eu sou muito ruim Nisso aqui Cara Mas Cara Quem via eu jogar Jogo de armas No começo Eu ficava muito mais tempo Com isso aí Agora eu tô aprendendo Né cara Graças ao Mata tudo na peixeira Que vai voltar Essa semana aí Talvez Quarta-feira ele venha Pro canal aí Amanhã vai ter o Em busca do enxame Né Lesk Aí quarta-feira eu gravo O mata tudo na peixeira Pra vocês Cara Ah Deixa eu ver A gente tá no level 42 Vamos voltar E vamos ver Quantas pessoas jogando Free Foral 1.900 Cara Vamos ver aqui Se vai achar a sala De boa Pra vocês verem Minha conexão é ruim Cara Demora pra achar a sala É tenso Vou dar um corte aqui então Quando tiver começando lá Eu volto Aguardem aí Porque demora pra caralho Achei uma sala aqui Gurizada No mapa Hijacked Vamos ver se vai tá No começo Né Lesk Porque se tiver no começo É sucessagem Né Gurizada Nem sei com que arma Que eu vou jogar Vou dar uma olhada aqui Vou brincar um pouquinho De sniper Deixa eu aumentar A sensibilidade Pra 13 Vamos brincar um pouquinho De sniper Eu sei que eu não vou ganhar Mas Não custa brincar Eu gosto de jogar de sniper também Ih É o hitmark A sensibilidade Eu costumava jogar na 13 Mas Eu não me acostumo mais Caralho Eu tenho que botar na 12 Pra jogar de sniper Senão Eu vou me esgualepar E morrer Vamos tentar ganhar Pelo menos Eu sei que é difícil Porque eu não sou nenhum cara Pro de sniper E morri Ih véi Eu não sou um pro de sniper Mas Eu gosto de jogar de sniper Cara E aquele ali Tomou um kickscope Tenebroso Toma aí Com a balista Eu sou melhor Pra dar kickscope Véi Vamos lá Um kill O IV Eu tô acertando Um kickscope Moleque Esse eu errei O IV Não mata não Mata não Mata não Mata não Mata não Mata não Ai cara Se o tiro tivesse saído O tio matado Aquele cara Véi Vamos lá Vamos descer Toma aí Hoje eu tô jogando Até que bem Do sniper Véi Vamos lá Opa Ih Errei Ai caralho Se eu erro o primeiro tiro Já era É morte certa Se o cara chegar a 15 pontos E eu não tiver No mesmo ponto que ele Eu vou pegar uma arma Só pra ganhar Porque eu não posso perder Né Lesk Vamos lá Matei o cara No kickscope Ali Pitchmark E esse cara É muito ruim Level 2 Também Aí fica fácil Né cara Toma esse kickscope Aí véi Toma esse kickscope Aí véi Olha Toma esse EVI Aí cara Toma esse EVI Aí moleque Nossa Como é que não pegou Tem cara entrando ali Peguei o passaralho E morreu Eu queria saber O que que veio naquele Carpackage do cara Olha véi Tô acertando o kickscope Da hora hoje Tem cara pra cá Opa Caralho Morri Três barra Também é tenso O cara tocou o troço Fora do mapa Mas é boca aberta mesmo Vai ver ele tá pegando Tentando pegar em chame Também Eu tô ganhando de sniper Véi Nossa 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 Como ganhei esse tiro Véi Nossa Véi Você que é prior sniper Pode me xingar Véi Porque essa aí Mereceu Véi Caralho Caralho Eu fui muito cego Naquela Véi Ih Você tá perdendo Gurizada Você tá perdendo Gurizada E eu tô acertando o kickscope Pra caramba Hoje Véi Pra vocês verem Que quando eu tento o kickscope Eu mato Soltei o AV No antivante É bem certinho E quando eu miro Eu não mato Cara Véi Calma 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 Peixeira Toma aí Ruizão Vai lá Pega a sniper de volta Tem uma bala Tem que pegar a sentinela Pra ganhar Hitmark Ah Me matou Filha da mãe Tomates Acho que é o nome do cara Tomaste Tomate é foda Né véi Olha isso Tô acertando um monte De kickscope Hoje Ah véi Eu vou perder Sério mesmo Matei Morri Deixa eu pegar uma arma aqui Já acertei Kickscope Pra caramba Hoje Tá bom Vamos tentar ganhar Vamos tentar ganhar Moleque Não vai dar mais tempo O cara tá matando Tuto Jesus Tá matando Tuto Ah véi Se eu tivesse matado Aquele cara ali Véi Vamo lá Gurizada Não morre pro cara Lá véi Ih Faltou um kill Pro cara E ele ganhou Que? O cara fez 30 barra 0 Aonde é que ele Tava camperando O cara O cara fez 30 barra 0 Gurizada Puta merda Só pra constar Que não foi nuclear Hein O cara fez 30 barra 0 Onde é que ele tava Véi Caralho Deixa eu voltar aqui Pra ver meus stats Meus stats Meus stats Liberou o RM Ali que eu já vi É Forçou o RM Deixa eu tirar Porque esse negócio Me dá uma angústia No coração Véi De ficar vendo Aquele negócio Ali Cadê de vitória Tá aumentando Quando nós estamos Jogando esses modos Que eu consigo Ganhar de boa Deixa eu ver Acho que era isso Gurizada Então se gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A ligação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo aqui Caso você ainda não for inscrito Quer receber novos conteúdos Se inscreva Beleza Lembrando que hoje de manhã Eu postei o Ronde To Commander Do AW Então dê uma conferida Caso você não tenha visto No canal Beleza Então vou me pedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau